Olha lá, olha lá o que chegou pra família Chegou, recebidos Recebidos Direto de São Paulo, olha lá De São Paulo, a mulher ligou Pra alegrar a nossa tarde Vou mandar um chocolatinho pra alegrar A nossa vida da galera Gostinho, então múltiplo 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 Adoro Ah, minha mãe É bom, né Recebidos Calma Docinho Vê se tem nome aí Docinho Docinho Daniela Docinho Daniela Não sei Agora vocês Isso é O carinho que tenho pela família Cote Para adoçar um pouco a tarde de vocês Olha Copo da Felicidade É todo mundo É Copo da Felicidade Olha O que é que ganhou de chocolate É o que ganhou de chocolate Ganhou Todo mundo Vai, também ganhou Vai, a galera toda Nossa